Item 2, processo 48.500, 23.75, 2015 e 94. Reajuste de tarifas anual de 2015 da Cooperativa de Eletrificação e Telefonias Rurais de IBIUNA, limitada a partir de 30 de outubro de 2015. Diretor e relator, Dr. Reif Barros. A CETRIU é permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 24 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa uma receita anual de 29 milhões. No processo tarifário de 2014, as tarifas da CETRIU foram, em média, repulsionadas em 9,56%, sendo 9,77%, referente ao reposicionamento tarifário econômico, e menos 0,21%, relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta da Resolução Homologatória 1818-29 de outubro de 2014. A superintendência de gestão tarifária, SGT, pela nota técnica 284, de 22 de outubro de 2015, consolidou o cálculo do reajuste de 2015 da CETRIU. A APGE reconheceu da minuta de resolução e a chancelou. Em 27 de outubro de 2015, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico, administrado pela ANEL, e identificou-se que não consta inadimplência relativa às obrigações setoriais para com o setor elétrico registrado em nome da CETRIU, conforme estabelecido na Resolução 538-2013. A Procuradoria já se manifestou. O reajuste tarifário anual, RTA, da cooperativa de edificação de Ibiúna e região CETRIU, conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 26,53%, sendo 25,93% em média para os consumidores conectados em alta tensão, e 26,54% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. O efeito médio do 26,53% decorre basicamente, primeiro, do reajuste dos índices de custo da parcela A e B, calculado conforme índice do reajuste tarifário IRT, estabelecido no contrato de permissão, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, Terceiro, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a data do reajuste em processamento. Quarto, da transição dos descontos dos consumidores rurais, B2, para o limite estabelecido no decreto, que conduziu a um efeito médio maior que o do grupo BT. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para o efeito médio de 24,68%, sendo 19,39% referente à variação dos custos da parcela A e 5,29% referente à variação dos custos da parcela B. E em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, para compensação nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram com 1,07% no reajuste tarifário. Já a relação do efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior e a alteração do desconto em B2, representam um aumento de 0,78% do atual reajuste. Desse modo, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores foi de 26,53%. No gráfico 1, apresenta para o consumidor os principais componentes. Então nós destacamos aí uma variação de 11,4% para encargos setoriais, custo da energia do valor de 8,88%, a distribuição 5,29%, componente financeiro 1,07%, O efeito da retirada dos componentes anteriores, 0,78%, isso levou a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor da ordem de 26,53%. Esses valores são explicitados na tabela 2, e aí eu volto a destacar os encargos setoriais, e nos encargos setoriais merece destaque a conta de desenvolvimento energético, a CDE, com uma variação de 1,003%, e isso teve uma participação de 11,35% no IRT. Um outro destaque também é a energia comprada, que teve uma variação de 31,60%, e isso impactou em 8,80% do IRT. Então, o valor referente à parcela B, que também é um destaque, que aí é específico para a pepicionária, teve uma variação de 8,34%, e isso corresponde a 5,29%. Portanto, esses três itens, CDE, energia comprada e a total da parcela B, são os índices representativos que levaram a um IRT econômico de 24,68%. Quando nós consideramos os componentes financeiros, isso levaria a um valor total a ser percebido pelos consumidores médio, da ordem de 26,53%. O gráfico da tabela 2, gráfico 2, apresenta uma composição da receita da profissional sem tributos, isso dá um custo da distribuição de 55,1%, custo da energia de 29,4%, custo da transmissão de 3,2%, e quando nós entramos com os encargos, PROINFA 1,2, CDE 10,TFCE 02, IPD 09%. Quando nós analisamos o mesmo gráfico, agora com a permissão da contribuição de contributos, o custo da transmissão vai a 2,6%, da distribuição 45,6%, o custo da energia é 24,3%, encargos setoriais de 10,2%, e ICMS PIS CONFIS dá um total de 17,3%. No gráfico, na tabela do item 18, nós apresentamos o gráfico 3, que apresenta a evolução da tarifa B1 residencial da CETRIU no período de 2012 a 2015. Então nós percebemos que a tarifa da CETRIU tem um comportamento um pouco abaixo, até 2013, do IPCA e do IGPM, mas a partir de outubro de 2014, aí tem uma derivada positiva e que chega ao final de outubro de 2015, com os valores muito próximos se a correção tivesse sido feita pelo IPCA, mas ainda assim um valor abaixo do IGPM e também abaixo da sua sopredora CPFL, Piratininga. Com relação à CDE, são previstos dois tipos de repasse do refluxo da CDE. Primeiro, pela Eletrobras da CETRIU, para custear os descontos retirados da estrutura tarifária, e o segundo, para equilibrar a redução das tarifas das concessionárias e permissão na distribuição. No caso concreto, os valores que devem ser repassados mensalmente são R$ 187.051,18 e R$ 21.738,76, respectivamente. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.0023.75.2015, dígito 94, voto pela emissão de resolução homologatória com minuto anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Electrificação de Ibiúna e Região, a CETRIU, a vigorar a partir de 30 de outubro de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 26,53%, sendo que 25,93% para os consumidores conectados em alta tensão, e de 26,54% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição, relativo ao suprimento CETRIU, pelas supridoras CPFL, Piratininga e Electro. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Programa de Incentivo à Fonte Alternativa Pro-Infa. Homologar o valor mensal do recurso da CDE de R$ 187.051,18, a ser repassado pela Eletrobrança CETRIU de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. E, finalmente, homologar o valor mensal do recurso da CDE de R$ 21.718,76, a ser repassado pela Eletrobrança CETRIU referente à redução equilibrada das tarifas das permisionárias de distribuição. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu conforme dispositivo lido pelo diretor-relator. Próximo item. Próximo item. Próximo item.